Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Voltamos com mais informações sobre o incêndio que está acontecendo neste momento no Porto Chibatão, zona sul de Manaus. Segundo informações, o incêndio iniciou por volta das 16h30. O motivo? Um raio atingiu uma coluna de containers. Os bombeiros atuam no local. Assista aos vídeos. Acabou de cair um raio aqui, esse batão, pegando fogo. Onde é que se passa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL